O PK-XD trouxe aqui o jeito de você virar Skib de Toilet, não é mesmo? Utilizando o desentupidor aqui, clicando, você vira o Skib de Toilet. Mas e se o PK-XD trouxesse outro pacote com vários personagens do Skib de Toilet? Por exemplo, o Camera Man, o Speaker Man e o TV Man, galera. Seria muito incrível, imagina só, você clicar em cima de uma câmera ou de um somzinho, uma caixa de som ou quem sabe até de uma TV, galera. E você simplesmente virar os outros personagens, tipo o Titã, Speaker Man, Titã, TV Man e também Titã, Camera Man, galera. Então, hoje nós vamos fazer o pacote, é isso mesmo, o pacote desses novos Titãs, bora lá? Mas não antes de você deixar bastante like, deixa bastante like aí, galera, deixa bastante like. E inscreva-se no canal se você não é inscrito e bora lá. Pessoal, eu já estou aqui dentro do salão de cabeleireiros pra gente fazer essa transformação, né? Vou ensinar pra vocês como virar e também, se vocês quiserem virar Titã, eu ensino vocês também como é que fica bem gigantão aqui dentro do PK-XD, tá bom? Então, bora lá! Primeiro de tudo, galera, a gente vai precisar de uma roupa, tipo, sei lá, um terninho. Eles usam tudo, todos usam um terninho com uma gravatinha. Então, a gente vai sempre focar nisso daí, pessoal. Ó, tem esse daqui, só que esse é meio vandinha, galera, então eu acho que não fica muito legal não, com várias riscas, então eu acho que não é bacana pra gente utilizar. Mas esse aqui, com certeza, nós vamos utilizar. Também vamos utilizar uma blusa vermelha pra fazer o Speakerman, galera, porque o Speakerman, ele usa uma vermelha, tá? Assim, ó. Se tivesse uma preta, ó, eu vou usar essa daqui. Primeiro eu vou terminar essa daqui e depois eu faço os outros, beleza? Bora lá! Eu vou começar pelo TV Man, galera. O TV Man é a blusa praticamente toda preta, você pode utilizar até essa daqui, galera, porque ela é toda, toda preta mesmo, galera. Toda, toda preta. Então, mas como tem a questão da gravatinha, eu vou utilizar essa daqui mesmo. Tá, bora lá! Calça preta pra todos eles, tá bom? Calça preta pra todos eles, então vamos procurar uma calça preta. Pode ser essa daqui mesmo que eu já estou, tá? Essa daqui é bem legal. Uma luva preta também, galera. Luva preta. Eu recomendo aquela luva dessa daqui, ó, da Ladybug. É muito boa essa luva aqui. Beleza! Agora a gente vai para o sapato. E o sapato a gente coloca um todo preto também. Colocou o sapato todo preto? Perfeito, galera! Para fazer o seu TV Man, você só precisa de uma última coisa. É isso mesmo. Uma última coisa que é o capacete de TV. É o que você ganha quando você completa as missões de nível. É isso mesmo. Aquela lá, TVzinho. Na verdade é um robôzinho, mas ela parece muito com uma TV. E aí você pode utilizar ela, cara. Achei aqui! Prontinho! Olha só! A gente salva esse visual. E com certeza, se tivesse um pacote do TV Man, esse daqui seria um dos personagens. Olha só que muito legal você pode utilizar o TV Man para fazer as trollagens. Porque, cara, tá muito legal os vídeos do Skib de Toilet contra os Titãs. Ele é muito legal esses vídeos, né? Então bora lá, porque temos mais coisas para fazer aqui. Por exemplo, o nosso Speaker Man, galera. É isso mesmo. Deixa eu continuar aqui, porque agora eu vou fazer o Speaker Man. Deixa eu ver... Eu já salvei esse visual. Tá bom? Tá ótimo. Agora para o Speaker Man, galera. Basicamente é a mesma coisa. Só vamos trocar a blusa dele, tá bom? Então vamos colocar aquela blusa com um detalhe vermelho, tá? Tem uma aqui embaixo com uma gravatinha. Essa daqui a gente vai utilizar para o tipo o Camera Man. Para o Speaker Man a gente vai utilizar essa blusa de raio aqui, tá bom, galera? Então a gente só clica aqui e salva ela. Mas eu quero fazer ele... Já tinha até um salvo aqui já, galera. Deixa eu substituir. A gente vai tentar tirar a cabeça e colocar uma caixa de som no lugar dela. E agora para o nosso Camera Man eu vou deixar salvo também aqui já uma blusa com essa gravatinha vermelha para o nosso Camera Man, tá bom? Então vamos lá. Porque agora a gente precisa fazer o bug para arrancar a cabeça. É isso mesmo, galera. Arrancar a cabeça, literalmente, do nosso personagem, pessoal. Que doideira, né? Um pacote deles com certeza tinha que vir com uma cabeça de Speaker Man, uma cabeça de Camera Man. Como essa daqui, ó, não ia ser nem o robôzinho, galera. Ia ser uma TV. O PK-XD ia pegar e colocar uma televisão na cabeça dele. Tipo como se fosse aquele negócio do esquema de toilet, né, galera? Ia ser muito bacana, muito legal mesmo. Então bora lá. Porque agora a gente precisa fazer o bug, pessoal. Tem que vir aqui, ó. Clicar aqui de novo. Ir nas poses, né? Nas poses e colocar essa pose de ficar bem grande. Aí a gente salva essa pose. Deixa eu salvar aqui no lugar desse daqui. Beleza. E agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos ficar pequenininho de novo. Deixa eu ficar pequenininho de novo aqui. Pegar o desentupidor. Clicar para trocar de roupa e colocar no gigante. Deixa eu colocar. Eita, nem sei, ó. Tão tanto que tem salva aqui, galera. Eu nem tinha visto. Tem um monte de salva aqui. Eu vou clicar no de ficar gigante e vou usar o desentupidor, ó, galera. Eu cliquei, usei. Vamos ver se sumiu a cabeça. Não subiu a cabeça. Mas quando a gente guarda... Ah, não. É, não deu certo, galera. Vamos tentar de novo, ó. Agora do gigante para o pequenininho. Usou, ó. Sumiu! Tá vendo? Você clica para trocar de roupa e usa o desentupidor. E aí você já fica sem cabeça. Olha! Virei o esquema de toilet. Tá parecendo um toronço dentro da privada, galera. Ah, que nojo! Ai, ai. Meu Deus do céu. Tinha que ser um titã para fazer um toronço desse. Olha só, galera. A gente tira aqui o nosso desentupidor e a cabeça some. E olha isso. A gente fica sem cabeça. Olha a cabeça onde é que tá, galera. Lá no topo. Lá no topo topudo. Beleza. E aí agora, ó. Quando a gente corre, a cabeça volta para o lugar. Mas se a gente andar devagarzinho, a gente continua sem cabeça normalmente. E aí, para fazer aqui, ó. Como eu estou de cameraman, eu vou colocar a câmera no lugar da cabeça, pessoal. Olha só que legal, ó. Clica aqui. Coloca a câmera. E ativa. Olha só. Virei o cameraman, galera. Com certeza, o pacote do cameraman seria essa câmera do PK-XD em cima da cabeça aqui, galera. Sem dúvidas alguma, o cameraman seria assim. Olha só. E a cabeça dele seria a câmera, galera. Mas, aqui a gente tem que segurar, né? No PK-XD. Enquanto não lançou o pacote novo, a gente tem que segurar a câmera aqui no lugar. Beleza. Esse seria o cameraman. E aí, agora eu vou trocar de roupa, galera. Eu vou trocar de roupa aqui. E vou colocar o speaker man para a gente fazer agora o speaker man, tá? Bom, galera. Aqui para o nosso speaker man, né? Nós vamos precisar de uma caixinha de som. Então, deixa eu já pegar uma caixinha de som aqui. Bem legal, ó. Você pode utilizar essa daqui para ser a cabeça dele. Olha só. Aí, é engraçado, engraçado. Mas, também você pode utilizar essa outra caixinha de som aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Que eu acho mais legal essa daqui, ó, galera. Deixa eu ligar aqui, ó. Porque fica mais perto da cabeça dele. E aí, fica mais parecido com o speaker man, galera. É tipo o homem som, o homem TV e também o homem cameraman, né, galera? Isso é muito engraçado. Como é que alguém pensou nisso, né? Um som. Um homem que é feito de som. Um homem que é feito de TV. E um homem que é feito de câmera, galera. Isso é bem engraçado. E também, fora o homem que é feito de privada, né? Que é o skim de toilet, galera. Vamos correr aqui. A cabeça volta para o lugar. Beleza. Mas, se você quer deixar eles muito grandes, muito gigantão. Também é bem fácil, galera. É bem fácil mesmo. Só você clicar aqui. Pegar um petzinho. Opa. Clica aqui no lugar. Pega um petzinho. Montaria. Beleza. Suba em cima da sua montaria aqui, ó, galera. Sobe em cima da montaria. Vai dando uma voltinha. E aí, quando aparecer para você clicar e trocar de roupa, você coloca uma salva que está bem gigante, tá bom, galera? Quando você puder trocar de roupa, você clica no botão para trocar de roupa e coloca um com o emoticon de gigante. Demora um pouquinho você aqui andando assim até liberar a hora de você trocar de roupa. Olha só, galera. Demorei um pouquinho, mas consegui aqui trocar de roupa. Agora é só colocar um emoticon aqui de gigante. E aí você já vai ficar muito grande. Olha isso, automaticamente. Só sair do seu pet e você está imenso. Aí é só fazer o bugzinho de você tirar a cabeça, galera, e você vai ficar gigante de verdade. Também você pode ficar maior ainda. Olha o tamanho do meu pet agora que ele ficou, hein? Você pode ficar maior ainda tomando a poção maximizadora, galera. Olha isso. Tomou a poção e você fica ultra gigante aqui dentro do PK-XD. Que aí seria a transformação dos titãs dentro do jogo. E se você quer muito ver esse pacote aqui dentro do PK-XD, não se esqueçam de deixar bastante like e se inscrever aqui no canal, beleza? Tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!